Ah, vamos começar agora, gente. Estou muito ansiosa. Obrigada. Obrigada, produção. Silêncio. Silêncio, ela falou. 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 E ouçam a história do início dos tempos. Tá porra, eu tô ouvindo vozes. Aí, ó. Ah, sou eu, sou pequenininha. Vamos lá, tá tendo uma surubinha, quer dizer, uma festa. Ah, que da hora. Tá bom. Uh, 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 tá todo mundo muito feliz aqui. Estamos comemorando o Natal. Você achou um bracelete? Sim. Agora, pro nosso plano, podemos nos vir conversando. Fique bem quietinha e daí, sorrenda ele como nosso presente. Quero dançar também. Cansei, vamos andar. Sai, moço, da minha frente. Ah, vou dançar com essas pessoas, né? Eu tenho que ser um pouco mais sociável. Fingindo que tá bêbada, né? Pra ser muito querida. Um leitão a pururuca. E então, trouxe o bracelete? Ótimo. Ele foi usado pelo seu avô. Tem uma batalha com a liga do molete. Mãe? Sim? Dá pra mostrar pro ciber do molete que a gente fez ontem? Que ótima ideia. Vamos fazer isso pela manhã, ao amanhecer. Que nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Obrigado, Eivor. Agora e para sempre, juro lealdade a você. Obrigado, Eivor. Obrigado, Eivor. Preparem-se, homens. Cara, gosta. Vá. Você não, Eivor. Ainda não. Eu vou, né? Eu vou matar essas pessoas que são malvadas. Apareça! Agora é minha vez que cresceu um acordo com ti. Aceite o seu destino e morra covardemente diante do seu povo. E eu culparei o resto. Lute, meu amor. Não dê ouvidos. Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Garanto que sim. Não. Não, Vare. Não, Vare. Pegue seu machado. Não. Não. A aurora boreal. Que linda. Não, cavalo! Acho que é o lobo aqui na mitologia nórdica. Vem pra destruir tudo, né? Oxe, meu amigo. Ah, eu quero ser uma mulher. Tormento seus sonhos. Aqueço seu íntimo. Se lembra disso? Ah, o machado do seu pai. A arma de um covarde. De um velho. Você vai viver seus últimos dias como uma escrava. Humilhada. Para o barco. Ah! 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 O que eu acabei de te dizer? Ah! 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 Sensei é pra vocês. Tripulação em perigo. Você será meus olhos. Ah! 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 Vamos começar o tutorial. Minha tripulação está em perigo. Tenho que alcançá-los. Cara, eu estava muito ansiosa por esse Assassin's Creed. Vou confessar que eu não conheço os outros. Eu joguei pouco do Odyssey. Eu joguei 60 horas. Né? E o Odyssey é muito grande. E aí o pessoal reclamou, né? Parece que esse aqui está um pouco mais curto que o Odyssey. Ali é pra marcar o território, né? Mas vamos subir lá. Encontre e resgarde sua tripulação. Aquela águia lá em cima no mapa deve ser pra marcar transporte rápido. Como é que só? Só queria um cavalinho. Peraí, mira de caçador? Mirar e disparar. Puta. Odeio. Arco e flecha. Não vou matar você, viado. Vou marcar o território. Ai, que lugar bonito. Vai, mano. Sobe. Uou. Não, sobe. Você vai se congelar, moça. Tá doida? Olha lá, olha lá. Vamos ter que invadir, né? Hum. Vai na cabeça. Agora vai a escondidinha. É basicamente a mesma coisa que o Odyssey. Não, não vou mexer com você. Pode ficar sossegado. Eu não mato bichinhos. Que lugar bonito. Eu acho muito legal a proposta do Assassin's Creed, não pela jogabilidade em si ou pelos gráficos, mas pela história como um todo, né? Tem, inclusive, professor de história, de ensino médio e tal, que usam os jogos como recurso. E aí, ao longo do jogo, você vai encontrando também algumas figuras históricas, conhecendo alguns lugares. E aí é um jogo de mundo aberto. Você pode escolher fazer as missões principais ou ir pelas secundárias. Pelo que recomendaram, que eu vi na internet e tudo mais, o ideal é você fazer todas as missões, explorar todo mundo mesmo, pra curtir bastante o jogo. O Valhalla, então, foca na história viking, as explorações e tudo mais. Acho que navegações também. Não tenho certeza em que ano se passa, mas é que a gente tá na Noruega, então a gente vai explorar também alguns outros lugares, como a Inglaterra. Agora vamos invadir. E aí tem aquela opção, né? Se você prefere entrar escondido e ir matando todo mundo, ou... Sempre falam isso, pelo menos no anterior, o Odyssey falava, melhor que não me vejam, tem que ir escondido. Eu não gosto tanto de ir sorrateiramente, mas... Vai, aguinha! É um corvinho. Eu quero... Calma! Não vou deixar apertado, porque eu tenho que ir... Ir num lugar bom. Não tem ninguém aqui? Como assim? Oxe! Corre, neném! Mas não é igual a águia do outro. Ela não vai mostrando as pessoas... Não! Não gostei... Ela só indica a região onde tem que fazer a missão. Só isso. Nossa! Mas será que dá pra liberar essa habilidade? Não, eu acho que não. Pô, não gostei, não tem graça. É o triângulo? Vai embora! Não, é R1. Caramba, mas qual que mata? Você não aprendeu a habilidade de assassinar ainda. Ah, não! Caramba! Mas ele não é inimigo. Você não precisa lutar com ele agora. Se manda! Mas eu posso entrar? Ah, se você entrar, acho que vai esbater. Só não é nesse. É o seu fim! R1 e L1. R2. Tá bom. Vou aqui. Foda. Vou matar todo mundo. Não tô nem aí. É assim que se faz. Aqui tem coragem. Eu tenho que ir ali onde eu marquei, né? Vai te ver, né? Você tem um mapa. É, eu sou fortuna. Dali sim. Outra pessoa me vendo. Ou não? Oi, tudo bom, moço? Não vai, não! Sou muito malvadinha. Tá, e agora? Opa! Tem alguém aí! Você vai pagar, covarde! Morra! É aqui que eu tenho que vir. Ih, estão me caçando. Eu vou te pegar, moço! Não adianta correr! Tá bom. Ah, toma isso, paspalhão! Deixa eu ver o que tem aqui dentro. O espantalho! Pensa que me engana, não é? Como é que eu subo? Não sei, eu gosto de escalar as coisas. Sou uma macaquinha. Dá pra ir ali, né? Eu tava marcando ali. Tá, queria entrar, mas ninguém abre pra mim. Sai daí, sua maluca! Eu sou bem. Deve haver uma entrada pelo telhado. Claro, é assim que as pessoas normais entram nos lugares. Descer. Descer. Tá. Covarde! Me solte! Coloque um machado na minha mão! Não te devo nada, bosta de corvo! No seu clã só tem escravos e camponeses. Uma laca! Você! Largue o machado ou morra pelo meu! Devia estar no navio de escravos para a Irlanda, marca de lobo! Mas se deseja ser o primeiro sacrifício, Odin vai ficar mais do que feliz de receber você! Você acabou de se matar, Irlanda! Não vai demorar! Eu mesmo vou te mandar para a Hell! Tá, peraí. Ajoelhe-se, marca de lobo! E qual que eu desviou? Cale sua boca e lute! Corre, bom time de merda! Tem a barrinha azul, sabe? Tô ligada. Ô caramba, você tá me atrapalhando. Peraí. Ah, agora consome quando esquiva, é? Simples. Não, eu te morei agora. Gente, no outro jogo eu não consumia não. Era só quando dava especial. Nossa senhora, você é valente, hein moça. Vem aqui. Nossa, ela tá brisada. Vem aqui. Igdrasil. O... 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 Venham, vamos recuperar nosso barco Não precisa chamar duas vezes Vamos lá, galera Ih, tem arqueiro aqui Quase, não como eu Matar todos vocês Ei, ei, vai Vocês são meus amigos Vamos lá, galera Uou Toma isso Filha da mãe Vamos lá Caramba, meus amigos Não faz nada, não Só eu que estou lutando sozinho Tá, e agora? Tá bom, então vamos embora Completar a missão No nosso Dracar Ih, tomei dano Preciso comer fruta Eita Área restrita Eu vou aqui mesmo Patético Meus amigos não estão comigo não Vem, amigo Vem lutar, gente Vai, amigo Vem lá, vamo lá Vem lá, fica ali Vamos pegar tesouro Desses homens Tô dentro Queria habilidades Mas, mas eu vou conseguir É ruim jogar sem habilidade nenhuma Covarde Nossa, né Tá de costas pra mim, seu babaca Vou pegar o tesouro de vocês Chegar do outro lado É, ela precisa, né Opa Já chega Tá bom Agora? Oxente Deve ser por aqui Por cima, né Caramba, cadê Tem um homem ali Depois eu falo com ele Aê Não, moça É pra roubar É Peguei um tesouro E agora vamos para o Dracar Cadê? Que missão Me ajude Seja Vamos para o Barco Olê Olê Olá Aqui, meu Dracar Nossa Mó Dracarzinho De nada Tudo bem, né Cheguei O caminho das baleias Nos leva pra casa Vamos cantar uma música Cantem uma música Pra mim Eu quero pedir uma música Eu fiz três gols Não posso pedir uma música Uau Olha, gente Estou navegando Estou indo para casa Vamos, amigos Remem 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 Falta poucos metros Para chegarmos em casa Na Noruega Não tem essa música mais aqui? Que pena, hein? A trilha sonora é bem mais fraca É? A trilha sonora do Odissem é muito boa Vamos saquear um acampamento Ha, 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 ha Vamos, galera Para de me dar bronca Eu sou um viking, me respeite Você está de poder errado Ah Eles que não me seguem Segue os moços Vai, bunda mole Ah, ha, 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 ha Vamos, amigos Uh Vem, bundas moles Aê Nossa, eu tenho tudo isso de homens Eu adoro saquear vilas Filha Não vou pagar nada Quem vai me pagar é você Vou roubar teu dinheirinho Uh 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 Já terminamos aqui Anda Vamos lá Vamos, galera O que mais? Quem é que está rezando aí Para o Odin? Vamos Vamos entrar aqui Ah, está pegando fogo, bicho Você passou pela porta três vezes Ah, Conradô Tá bom, estou Eles são burros Ah, você falava para mim Que era só pelo teto Não, nunca falei nada Falou Tu, tu, tu Tu Vamos ver se isso é bom Se vocês sentem não Ah De duas mãos E eu não vou poder usar escudo Tudo bem Eu não li Eu gosto de ser fortuna Pronto Agora pegamos as riquezas Vamos voltar para onde? Ele falou em cursão concluída Me mostra o que tem adiante Falou Estava escrito lá Quando é concluído Não é porque acabou? Então Está tirando? Acho que eu sou burrinha? Abrir Temos que remar nessas águas Vamos Vamos lá Qual é o seu problema? O meu problema é que vocês não sabem velejar Estou chegando em casa Cheguei no novo território Cheguei em casa Oi amigo Achamos que tínhamos te perdido Eivor Para sempre dessa vez Recepção calorosa como sempre Handvee Você está com uma cara horrível O que houve? Nada a se vangloriar Tem a cara da Cassandra Os homens que nos atrasaram estão mortos E como você está? Bem até Mas passei muitos dias penosos acalmando a fúria do nosso rei Ele não está contente com você Já imaginava isso E quanto ao Sigurd Voltou das suas incursões? Meu marido deve chegar hoje A última notícia foi que ele se aproximava de Stavanger Bom saber Precisamos da coragem dele Sigurd não vai te salvar da ira do pai dele, Eivor Já devia saber disso a essa altura A incursão não foi como esperado? Raramente vão como esperado Mas matamos muitos guerreiros do Kjotv Encontrei isso O machado do meu pai entre os mortos Depois de tantos anos Devia levar para o Gunnar Ele pode dar um trato nele Boa ideia Depois que eu vir nosso rei Não aconselho isso Ainda não Ele está em reunião com o mensageiro do norte Posso esperar Eeeh Concluí nossa primeira missão E ainda ganhei habilidades E aí E aí E aí